Música Alô, Zona Oeste! Alô, Mocidade Independente! Vamos lá! Arrepia, minha estrela guia! Uma onda nem bala, me bate a alma, no peito explode A minha paixão, um mundo melhor, que felicidade Felicidade! No loco em rio eu tô de mocidade, uma onda nem bala, me bate a alma, no peito explode A minha paixão, um mundo melhor, que felicidade No loco em rio eu tô de mocidade, em verde e branco